Música Beleza galera, aqui é a Darley da V8 Mecânica Você está assistindo o nosso canal Plantão da Oficina E hoje eu vou fazer um vídeo aí sobre o Fiat Idea com motor E-Torque 1.8 Que é para bugar a sua cabeça, hoje você vai ficar perturbado Se você não tomou seu remédio controlado, aproveita e vai lá tomar ele agora Porque hoje sua cabeça vai fritar Esse carro estava com dois problemas galera O primeiro deles, esse carro bonitão aqui O primeiro problema que esse carro tinha era o sensor de temperatura externo do veículo O sensor de temperatura externo do veículo É o sensor de temperatura que mostra a temperatura aqui no painel É esse aqui, está vendo? Do computador de bordo E onde que fica esse sensor aqui galera? Eu vou explicar porque eu também fiquei meio perdido aqui na hora de fazer os testes E quando eu pedi ajuda, minha ajuda também veio meio avacalhada O sensor de temperatura fica aqui dentro do retrovisor Como que você vai fazer para abrir o retrovisor? Você vai pegar uma espátula de plástico Vou mostrar para vocês qual tipo de espátula Vai pegar uma espátula dessa daqui Vai colocar no retrovisor esquerdo, tá? Esse aqui no Fiat Deia 2011, 1.8 Vai colocar aqui no retrovisor assim, no espelho E vai sacar ele, vai sacar ele e vai cair o espelho Tem três parafusos aqui, você vai tirar os três parafusos Essa tampa de trás vai sair e o sensor fica aqui atrás Nesse caso aqui ele estava cortado O pessoal cortou isso aqui, parece que esse retrovisor aqui Ele quebrou, também bateu em algum momento O pessoal trocou esse retrovisor, mas não colocou sensor Porque o sensor é caro, viu galera? Não é barato Então o pessoal fez essa proeza aí com a cliente Deixou ela sem o sensor Mas eu já comprei outro na internet Já instalamos Ficou bacana, está funcionando normal agora Esse aqui é o primeiro problema, tá? Quando você ligar o carro e não estiver aparecendo aqui Ou estiver tudo zerado Dá uma conferida se o sensor está aqui dentro Ele pode também estar travado Como que esse sensor trava? Esse sensor simplesmente para de funcionar Do nada Então ele mostra a temperatura que não tem nada a ver Com a real aí da sua cidade Ou mostra uma temperatura muito negativa Ou mostra que está pegando fogo Alguma coisa assim Você vai fazer o seguinte Vai tirar esse sensor Vai esquentar ele bastante E depois vai colocar ele no gelo Beleza? Aí ele deve dar um reset nele aí Vai voltar a funcionar normal Essa é a primeira dica, tá? Sensor de temperatura externo do veículo Agora a segunda dica que eu vou dar Que vai ser a dica que vai deixar O seu cabelo em pé É sobre o sensor de velocidade Primeiro eu vou explicar o que estava acontecendo com esse carro Agora o defeito sumiu, né? Para variar Mas eu vou explicar Quando você está com o carro desligado Aqui o sensor de velocidade dele O VSS Ele mostra que é abaixo de zero Quando você liga o carro Ele vai fazer uma leitura E tem que permanecer no zero Bacana? Porque o carro está parado Aqui também permanece no zero Aqui vai mostrar O que ele tem de temperatura no motor E o que tem de combustível no tanque Até aí bacana Só que esse ponteiro aqui estava caindo Ele subia Passava um tiquim Ele descia Então eu suspeitei de problema No sensor de velocidade A primeira coisa que a gente suspeita, né? Testei outro sensor de velocidade Não funcionou Fui testar o chicote Aí, meu amigo Quando eu fui testar o chicote Começaram os problemas As bibliotecas técnicas que eu tenho aqui Estavam com a informação meio duvidosa Mas eu vou explicar para vocês o teste que eu fiz Como que eu fiz o teste Até repassei para o pessoal da biblioteca técnica também E como você tem que fazer aí O sensor de velocidade Ele tem Vou abrir o cabelo aqui de uma vez O sensor de velocidade Ele trabalha com três fios O primeiro fio dele Se eu não me engano Ele vai ter um fio positivo Vai ser o do canto aí Fio positivo Fio negativo E o do meio vai ser o sinal Vou colocar o O capô aqui no lugar correto E aqui eu puxei o multímetro do próprio scanner O osciloscópio do próprio scanner Que está ligado lá no sensor de velocidade Vou pegar a lanterna Vamos ver se dá para mostrar daqui Aonde que ele está ligado Olha, eu vou tentar mostrar aqui Mas eu vou levantar o carro também Para mostrar para vocês Está ligado um chicote lá embaixo Um cabinho vermelho Mas É muito mais fácil Vou subir o carro aqui Nessa rampa Essa rampa aqui Maravilhosa Da Raven Que é essa aí A 10705 Quem não comprou ainda Compra Mas essa rampa aqui tem um problema Eles vendem a unidade Se você quiser comprar só uma rampa Vende Se você quiser levar o par Você vai ter que comprar uma E depois comprar a outra Não é as duas que vêm no pacote não Eu por pouco Ia comprar essa rampa aí E ia ficar só com uma É triste né O pessoal da loja Chegou a me falar que tinha rampa Quando eu cheguei lá Só tinha uma rampa Eu falei com eles Cara, o que eu vou fazer com a rampa Vou deixar o carro de lado O pessoal é louco né Aí que eles falaram comigo Aí na outra loja tem mais uma Aí eu fui lá e busquei Complicado Vou subir o carro aqui E mostrar pra vocês qual que é o sensor Aí galera Carro já na rampa Com o carro na rampa Você não pode esquecer De colocar essa trava aqui Na parte de trás Pra você não virar presunto Pra você não Não falecer antes da hora Ele tem duas travinhas aqui justamente E aqui ainda tem um negócio O carro tá engrenado E com feio de mão puxado Tá Não quero morrer antes da hora E se a hora for agora Eu quero tentar enganar a morte Vamos tentar né Então eu já coloquei aqui O carro na rampa Pra poder facilitar aqui Dá pra colocar no elevador? Também dá Mas A rampa é mais rápido Viu galera Pra poder trabalhar Eu vou mostrar pra vocês aqui Como que você pode fazer Aí na sua casa também Se você tiver Os ferramentais Vou usar essa rampa Vou usar o scanner Nesse caso aqui Tô usando o KTS da Bosch Será que o danadinho desligou? O KTS da Bosch E vou usar uma função dele De multímetro Vou mostrar pra vocês aqui Ele tá ligado aqui Tá vendo? Tem esse cabinho Que tá ligado lá No sensor Vou mostrar pra vocês Lá no cofre do motor Onde que ele tá ligado Tá ligado aqui Na tomada OBD2 Pra poder alimentar o scanner E ele tem duas Saídas aqui pra Ou pro multímetro Ou pra osciloscópio Ele tem tanto o multímetro Quanto o osciloscópio integrado Só que o multímetro dele E o osciloscópio Não é pra alta tensão não Tá? Então é pra 12 volts Aí no máximo E se você arriscar Mais do que isso Você pode se dar mal Muito mal O scanner é ligado A central desse scanner É a IAW7GF Como que você vai saber Se é a IAW7GF? A IAW7GF, galera Ela tem essa cara aí A cara dela é essa daí Tá vendo? Essa aqui tem dois conectores A outra, se eu não me engano É a IAW4AF Ela vai ser diferente Dessa central aqui Quando tiver essa aqui É a IAW7GF Agora como a gente fala Não é sempre Só porque eu vou filmar Vai ter que ligar o painel Senão não adianta, né? Por isso que ele não tá ligando Ó, virei o painel IAW7GF Seleção direta Esse carro que tava aparecendo Direto A informação de sensor De velocidade Com falha Aqui vamos Memórias de erro Agora não tem mais Essa memória Vou mostrar pra vocês aqui Qual que é A falha que tava aparecendo Aqui em protocolo Tentar tirar um pouco O reflexo Deixa eu achar Essa falha aqui Se eu não me engano A falha que tava aparecendo É P0500 Se eu não me engano Aí galera Agora sim Aqui ó P0500 Tava aparecendo essa memória Essa falha aí E essa falha não tá saindo De jeito nenhum Então o que eu fiz Fui testar o sensor Vou mostrar lá o sensor Qual que é pra vocês primeiro Comprei um sensor aqui Mas acabei não utilizando Aqui galera Esse aqui é o sensor E como que ele vai funcionar Ele tem 1, 2 e 3 pinos Um pino Se eu não me engano Esse da esquerda Vai ser positivo Negativo O da direita E o do meio Vai ser sinal Aí o que você vai fazer Você vai pegar Um multímetro Com o sensor ligado lá Vai colocar no primeiro E no terceiro pino E vai ver se tá chegando 12 volts Nesse sensor Beleza? Se tiver chegando 12 volts Maravilha Ele tá alimentado Aí você vai ter que testar Aqui no pino central O que que tá acontecendo Com ele No pino central Desse carro aqui Pelo menos Ele mede 4.6 volts Vamos aqui na parte de Ociloscópio Ó A parte de ociloscópio Aqui Agora tá medindo A tensão diferente Galera Mas ele tava medindo Aqui 4.6 volts Com o sensor Desconectado Tá? Agora tá medindo Pouco menos de 1 volt Mas Já sei porquê Isso aqui se eu não me engano Por conta da rede De comunicação Vou desligar aqui Um minutinho Ligar de novo Ele vai voltar Deixa eu ver se vai ser isso aqui É, não aumentou não Mas ele tava medindo 4.6 volts Vou mostrar lá Onde que ele fica ligado Aí ó Olhando aqui por baixo Do carro O sensor É esse aqui ó Ele fica aí Dentro Fica conectado Ao câmbio Do carro Vai dar pra enxergar Melhor aí né E o pino O A ponta do Ociloscópio Vermelha Tá ligada ali No pino central Que é roxo e preto Que tá aí Essa fiação aí Tá E a outra ponta dele Tá ligado No aterramento Pode ser qualquer parte Da lataria do carro Bacana? Agora vamos ver O que vai medir De sinal pra gente lá Fazer um teste de rodagem Aí galera Voltamos aqui pra parte De dentro desse carro Maravilhoso E agora vou mostrar pra vocês Qual que é a tensão Que ele tá medindo lá Eu acabei falando pra vocês Que tava próximo de 2 volts Mas não é não É porque ele mede Essa linha vermelha Aqui ó Tá dando 4.6 volts Tá vendo? Se não pegar o foco Não dá né Aí ó Agora ficou bacana 4.6 volts Beleza? Carro desligado Vou virar a chave Agora sim Ele caiu a tensão Um pouquinho Foi próximo De 1.6 volts 2.5 E ficou oscilando Um pouquinho Beleza? Mas com o carro desligado Ele dá 4.6 volts Aí a gente não pode esquecer não Ó Velocímetro Zerado E agora Nós vamos dar uma volta Com esse carro Vou ligar ele Carro ligado O scanner Tá aqui Na beiradinha Velocímetro ainda funcionando É agora galera Que vem A mágica toda Tá? Coloquei aqui pra Medir 10 volts 10 volts 200 milissegundos Bacana? O tempo de De frequência Aí Então agora nós vamos sair Pra dar uma volta Com esse carro Vou tentar mostrar Pra vocês aí Quanto que vai oscilar Essa Essa frequência Quanto mais a gente andar Mais essa frequência Aí vai oscilar Tá? Ele vai ficar Subindo E descendo Essa tensão Deu pra ver? Nós estamos andando Bem devagarinho Por enquanto O carro não tá Tá mal Mal saindo do lugar Aqui Nós estamos saindo Da oficina V8 mecânica A oficina Mais Bala de prata Da galáxia Tomar cuidado Pra não filmar E acabar filmando O acidente Né galera? Que aí fica feio Né? Aí ó Pra vocês verem Como é que o sinal Fica doidão Acabou vacalhando tudo Né galera? O sol pegou Bem em cima do Do scanner Aí me atrapalhou tudo Mas vamos lá de novo Vamos tentar mais uma vez A gente não desiste não É ó Próximo De 20 km por hora Aproximadamente 20 km por hora Olha a frequência Aí pra vocês verem Vou dar um pause nela Sem bater o carro É ó Pausado Vamos parar o carro Aqui um tiquinho Pra dar uma analisada Nesse sinal Beleza Aqui galera Tá falando o seguinte Pra gente Lembrando que o sinal Aqui é esse sinal vermelho Tá? A amplitude Do sinal aqui Ela tá chegando Em 4.6 volts Aqui acaba enganando a gente Um pouquinho Porque o sinal de cá É o sinal 1 A gente tá medindo o sinal 2 Que fica do lado de cá Então Eu até acabei falando Errado pra vocês Acho que tá pra 20 volts Aqui peraí É isso mesmo Aqui tá medindo 4.6 volts A amplitude de sinal O ponto máximo dele Ele vem até quase zero Beleza? Só que ele fica em frequência Ele fica em frequência Então Toda vez que você for medir Aí no seu carro Você coloca ele Pra medir pelo menos Uns 10 volts Aí por divisão Pra você Não ficar perdidão Tá? Ó Até agora O sensor de velocidade Ele tá funcionando normal Esse carro aqui Possivelmente Ele tá com problema No painel Vem galera E agora Vamos lá na biblioteca Doutor E Vou mostrar pra vocês aqui Como que funciona A biblioteca A biblioteca Tá aqui dessa forma Lá na BC Ele vai sair no pino 17 No conector 17 Que é o VSS É o sinal do VSS Bacana O pino 2 E esse pino 2 aí É o pino de sinal Do sensor de velocidade Bacana? O primeiro É a alimentação negativa E o último É a tensão Que vem lá do relé Então aí ó Doutor E Nos ajudando mais uma vez Sem manual técnico Galera Sem manual técnico Não dá pra trabalhar Tá? Não sei como é que esse pessoal Faz aí O pessoal que não tem Mas deve passar um aperto Muito grande Porque eu como manual Eu já passo aperto De vez em quando Então sem manual Vocês já viram né? E falar pra vocês Eu tô testando esse carro aqui Tem mais de um dia Viu galera Mais de um dia Porque as informações Não estavam claras No manual Beleza? Mas agora ficou bacana Já repassei pro pessoal As informações Que eu coletei aqui Vamos fazer mais um teste nele Dar mais uma voltinha aqui Antes da câmera Acabar A bateria Do lado de cá Tensão Aqui ele fica Ele tá aqui pra 20 volts Galera Acabei falando errado Aquela hora mesmo 20 volts Fica 10 volts pra cima 10 volts pra baixo E essa tensão aí Ela tem que oscilar agora Vou começar a andar com o carro Tiquinho Quanto mais o carro anda Mais a frequência oscila E aí galera Chegou na oficina mais uma vez Carro desligado Carro parado A tensão que tá nele aí 4.6 volts Vou dar um pause 4.6 volts Então isso aqui Me deixou uma dúvida gigantesca E era o que tava Me atrapalhando A fazer os testes Porque Em biblioteca nenhuma Eu vi essa informação Beleza? E quando eu comecei A fazer testes Vi chegando tensão Num sinal Num terminal Que é pra sair sinal Fiquei perdidão Então já deixei Isso aí mastigado Pra vocês Agora tem um detalhe O carro agora Tá funcionando Tá funcionando normal Sensor de velocidade No zero Cravado Tudo bacana Pode ser problema De painel E pode ser problema De aterramento Do painel Então vou dar uma volta Nesse carro Pra ver se ele vai Voltar da defeito Se der defeito de novo Pode ser aterramento Mas o ideal É pegar o defeito E testar A frequência Logo em seguida Bacana? Um grande abraço aí galera Até mais Tchau 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 Tchau